Não posso deixar de lembrar que quem escreve o prefácio disso aqui era um cara que estava, inclusive, na prisão quando você lançou isso. E é inevitável imaginar... Você viu outro dia... Você deve ter... Você acompanha tudo. A Pabllo, outro dia, falou assim... Vou cantar quando ele for eleito. O Emicida já está ensaiando esse show também? Se a Pabllo me chamar... Já falei para a Pabllo. Onde ela me chamar, mano? É só falar a hora e a roupa. Tá ligado? Cara, foi uma honra demais ter esse prefácio, sabia? Porque o momento não era nada fácil. A gente tem vivido anos muito duros. Só para quem não conseguiu ler aqui, o prefácio é do Lula. A experiência do cárcere que o Lula enfrentou foi uma injustiça muito grande. Quando ele aceitou e enviou esse texto, para mim também foi a concretização de um sonho. Porque é o seguinte... Imagina que ele era o presidente do Brasil no momento em que a gente estava vendendo CD na rua. Poxa. Então, pegar... Esse livro, ele fala especificamente a respeito daquele momento. E você tem o presidente do Brasil fazendo uma analogia com a própria história e fazendo uma análise também do... do contexto, né, mano? com a qual a gente estava vivendo. Foi uma honra... É uma honra sem tamanho poder ter contado com o Lula. Justamente. Já tem... Possível uma coisa que... que é importante se dita. Fico muito feliz dele ter voltado a falar publicamente, tá ligado? Fico muito feliz de ter visto ele aparecer novamente, porque foi só depois que ele abriu a boca que Bolsonaro usou náscara, tá ligado? Foi só depois que ele abriu a boca que vagabundo começou a falar de vacina mesmo de novo. Sacou? Então, o medo que o tiozinho coloca nessa... nessas figuras medíocres, circunstanciais, tá ligado? É significativo. E o Brasil precisa se inspirar nessa luz pra varrer todas essas entidades malignas pra sombra. Essa luz eu acrescento a tua. E você não me confirmou, mas ainda vou tirar de você. Vai cantar se ele ganhar pro presidente, né? Tamo aí, parça. É isso mesmo, vamos. Deu.